Diante de todos os senhos, tu tinhas o mais belo, seus olhos encaravam-me com fome de sexo, não de amor, para mim não era o suficiente, mesmo não sendo, apenas aceitava-te, sua boca ao tocar meu corpo, era algo que doía por dentro, mas supria por fora, Suas mãos seguravam-me com força e prazer, escorregavam sobre mim e deslizavam sobre os meus seios, apenas por fora era o suficiente, pelo mesmo não era correspondida, e ao experimentar de algo tão singelo, mas que nada duraste, é como tentar suicídio à beira da falésia, Vejo-te agora, embriagada, através de uma representação mal.